Filho de uma assistente social, Tiago sempre foi incentivado e participou de diversos projetos sociais. Em fevereiro, o publicitário saiu de Lisboa, onde mora, e foi a Ruanda, na África, para fazer um voluntariado. Vivenciar uma outra realidade. A cidade de Niacareiro, a 26 quilômetros da capital, Kigali, tem condições precárias, com ruas esburacadas, sem asfalto e sem sistema de abastecimento de água. Mesmo com todas as dificuldades e com toda a pobreza, eles não tiram o sorriso do rosto. Eles têm uma referência de mundo muito diferente da gente. Eu, por exemplo, quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de levar as crianças que moravam comigo para a cidade e era só a quarta vez que elas estavam indo para a cidade, nunca tinham tomado sorvete. A gente não precisa de muito para ser feliz e acho que essa foi mais uma lição que eu pude aprender com ele. Durante dois meses, Thiago deu aulas de inglês e francês para crianças de 3 a 10 anos. Tinha que ser um pouco rígido e tentar manter o controle deles. Ao mesmo tempo, nos horários livres, eu era mais uma criança ali no meio deles. Então, a gente criou uma conexão realmente muito forte. A Tubafax Academy School tem como principal objetivo ajudar crianças de famílias vulneráveis a construírem um futuro melhor. Ela cobra um valor que dá o equivalente a 20 dólares americanos, se não me engano, por mês para as famílias contribuírem para continuar a fazer a escola funcionando. Mas, como é uma região muito pobre, nem todas as pessoas têm condição de pagar esse valor mensal. Percebendo as dificuldades e a falta de investimento na escola, o publicitário resolveu criar um site para atrair mais padrinhos e investidores. Hoje, ele gerencia a página e as redes sociais. O site, ele chama www.tubafaxacademicschool.wordpress.com Lá, a gente conta um pouco da história da escola, a gente conta um pouco da história dos nossos parceiros, como as pessoas podem fazer alguma doação ou apadrinhar alguma criança. De Lisboa, Portugal, Gabriela Mendonça, Prédio Vida. Merdi, 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 merdi!